Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Véspera de jogo do Atlético, véspera de compronto muito decisivo pro Furacão no jogo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, né? Um jogo que, pô, a gente sabe que é mais do que de seis pontos. Acho que é o jogo da tranquilidade, se eu pudesse definir, porque é uma rodada que pode ser muito positiva pro Atlético. Criciúma com um jogo difícil, Corinthians com um jogo muito difícil contra o Palmeiras, enfim, outros times que estão na parte de baixo da tabela podem perder pontos e provavelmente vão perder pontos e o Atlético tem esse jogo que, desde o começo, a gente bota como um dos jogos ganháveis, né? A gente coloca como um dos jogos mais acessíveis dessa reta final, mesmo sabendo que a campanha do Vitória nesse segundo turno é uma boa campanha, mesmo sabendo que o Vitória vem tirando pontos de times relevantes, como, por exemplo, fez contra o Atlético Mineiro e Palmeiras numa partida fora de casa, né? Então, ou seja, tirou três pontos do Palmeiras, dois pontos do Galo. Então, acho que o Vitória tem total condição de tirar pontos do Atlético. Mas o Atlético, ele vem num processo de mudança de ânimo, num processo de mudança de astral, desde a campanha que foi lançada em relação ao pacto da equipe, né? Porque, a partir do momento da campanha, o torcedor se sentiu mais visto e comprou a mobilização que o clube propôs. E, a partir disso, também, aconteceu um fato que eu acho que condiciona muito o ânimo do torcedor do Atlético, que é o retorno do Fernandinho. O retorno do Fernandinho, pra mim, é um cenário de você vai ter a sua principal referência técnica de volta, você vai ter seu principal líder de volta, o time não ganhou nenhum jogo no Campeonato Brasileiro sem o Fernandinho, então, naturalmente, as coisas vão voltar ao normal a partir do momento que essa referência é tão grande, não só pro Atlético, mas no futebol brasileiro, ela retorna. E, assim, é um sentimento que não tem muito pra onde a gente correr, é um sentimento óbvio. O Fernandinho, ele passa essa confiança, ele passa essa credibilidade pro torcedor do Atlético. O torcedor do Atlético que vai pra Arena da Baixada, ele se sente muito mais próximo da vitória tendo o Fernandinho do que não tendo o Fernandinho e acha que não tem pra onde a gente ir nesse sentido. E, assim, é um privilégio ter o Fernandinho. Você aí, que é jovem, eu tenho certeza que daqui a alguns anos você vai contar pro seu filho. Puta, eu vi o Fernandinho vestindo a camisa do Atlético, eu vi o Fernandinho representando o nosso time. Que é um orgulho, cara, é gigantesco. Que é um orgulho absurdo a gente ter o Fernandinho nessa condição. Então, assim, eu não quero debater sobre isso. Mas eu quero debater o real impacto, o campo e bola, que o Fernandinho vai ter nessa reta final de temporada. Porque o Fernandinho entrou bem contra o Cruzeiro. Mas eu acho que a gente vai ter o Fernandinho. Eu acho que a gente não pode desapegar a uma Fernandinho independência. Beleza, pessoal? Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, convidar você a se tornar membro. Tem o botão aqui do Seja Membro do canal 3 pontos. E lembrando, óbvio, que a KTO é patrocinadora oficial do canal 3 pontos. Com o código 3 pontos você ganha 20% de bônus lá na KTO pra fazer a aposta que você quiser. Mais um final de semana chegando. Campeonatos internacionais, campeonato brasileiro, todos os mercados disponíveis pra você se divertir com responsabilidade. E óbvio, como tá avisando aqui, site pra maior de 18 anos. E, ah, Thiago, qual é a diferença de você ter o Fernandinho e você ter a Fernandinho independência? Eu concordo com quem fala que o Fernandinho, ele naturalmente condiciona uma Fernandinho dependência a partir do momento que ele tá em campo, porque é um jogador muito bom. Assim como, por exemplo, sei lá, o Hulk. Quando o Hulk tá em campo, o Galo naturalmente vai utilizar muito o Hulk, naturalmente vai ter o Hulk ali como um epicentro técnico do jogo. Mas eu acho que a gente precisa entrar num consenso que a partir do momento que o Fernandinho não vai poder jogar todos os diminutos, a partir do momento que o Fernandinho não tá no seu auge físico, a gente botar essa pressão de ah, o Fernandinho tem que entregar, tem que entregar, tem que entregar, tem que entregar, ele não vai conseguir entregar. O Fernandinho, ele pode nos auxiliar. Como eu acho que ele fez contra o Cruzeiro. O que que aconteceu contra o Cruzeiro? Fernandinho entrou, 2x0 Atlético, entrou, deu bons passes, ajudou, auxiliou, botou o companheiro na cara do gol, participou de gol, ajudou na saída de bola. Porque quando o Fernandinho tá em campo, é natural que o impacto dele seja muito grande, como foi contra o Cruzeiro, como foi antes dele ser mais caro. O impacto do Fernandinho, eu acho que desde que ele começou a jogar futebol, ele é grande por si só. foi assim no Atlético, foi assim no Shakhtar, foi assim no Manchester City. Mas aí, o fato é, já que a gente não pode depender do Fernandinho, a gente vai ter que correr com as nossas próprias pernas. A gente vai ter que fazer o que a gente fez contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, o Julimar cruzou gol do Pablo, contra o Cruzeiro, o Julimar roubou a bola, tabelou com o Pablo, gol. Aí usa Zapeli, usa João, usa Nicão, usa Filipinho, usa Esquivel, usa Cuejo. Até pra a gente ter esses coadjuvantes assumindo um papel de importância no Atlético, porque nesse momento a gente precisa de todo mundo. Eu acho que o Atlético, ele sente ainda mais a ausência do Fernandinho, porque o Atlético estava acomodado numa Fernandinho Independência. E o Atlético, ele não se preparou pra perder o Fernandinho. Mas eu acho que nesse momento o Atlético não pode não se preparar pra viver sem o Fernandinho. Viver sem o Fernandinho é quase que uma obviedade. O Fernandinho é aquela carta trunfo que você bota depois do jogo, caso, obviamente, você precise muito, ou caso, você também já esteja num momento mais confortável do jogo, pra ele administrar a partida, mentalmente ajudar a equipe nos momentos finais, que é um momento muito sensível do Atlético durante os jogos. A gente sabe como o Fernandinho ele é uma liderança positiva e como o Fernandinho ele, pô, vai ajudar a controlar os ânimos nos momentos finais pra gente não não sair se desequilibrando. Me veio muito na cabeça o que eu ouvi de pessoas do clube no vestiário pré-jogo contra o Cruzeiro. O Fernandinho me fez chorar, coisa que eu nunca tinha feito em vestiário. Então, assim, o Fernandinho, ele condicionou a maneira como o Atlético entrava em campo e o pessoal não sabia disso até os bastidores saírem. Então, assim, o Fernandinho ele tem esse impacto, né? A gente tá falando do impacto campo e bola, mas o Fernandinho ele tem esse impacto de liderança, de influenciar no time do Atlético mesmo não estando em campo. De influenciar no time do Atlético mesmo não tocando na bola. E acho que talvez seja o único jogador do Atlético que tenha poder pra fazer isso. Volto a dizer, os jogadores enxergam. Jogadores não são burros. Pô, esse cara deu a vida pra estar aqui. Esse cara se fudeu pra estar aqui junto com a gente, se fudeu pra estar nos representando e nos auxiliando aqui. Como é que eu vou correr menos? Como é que eu vou me entregar menos? Como é que eu vou competir menos? Então, assim, o Fernandinho, ele é um alerta. Um alerta pra todo mundo que não tá se doando 100%. Sabe? porque é unanimidade. Todos têm admiração pelo Fernandinho. Todos olham pro Fernandinho com o olhar de cara. Primeiro de tudo, eu tô tendo a oportunidade de jogar com esse cara. Segundo de tudo, nem sei se existe esse termo, segundo de tudo, mas enfim, eu preciso fazer por onde? Eu preciso fazer por onde? Então, assim, o nível competitivo que o Atlético contou contra o Cruzeiro foi muito bom. O primeiro tempo do Atlético contra o Cruzeiro eu nem acho que foi tão bom porque eu acho que a gente foi lento em vários momentos. Mas eu acho que o Lúcio tem total capacidade de acertar o que não foi bom no primeiro tempo contra o Cruzeiro. Pra gente ter uma boa vantagem nesse primeiro tempo contra o Vitória e a partir do momento que a gente ter uma boa vantagem, puta, velho, aí a gente pode botar até o Fernandinho com mais calma, com mais tranquilidade. Num cenário que ele vai ter menos responsabilidade defensiva, vai se desgastar menos. Porque se o Fernandinho entrou de um cenário mais cômodo contra o Cruzeiro consegue a mesma coisa contra o Vitória, aí o próximo jogo é São Paulo, fora, talvez a gente tenha o Fernandinho aguentando não só 30, 25 minutos, talvez aguentando um tempo. Porque a gente quer voltar a ter o Fernandinho por mais tempo possível, mas pra isso a gente também precisa fazer com que esse processo não seja tão desgastante em relação a ele. Valeu, pessoal. Tamo junto a noite.